Ao meu lado está o Vicente Andrade, que é o coordenador do Casa Brasil em Parnaíba, e vai repassar para a gente informações precisas com relação a novas parcerias que estão surgindo para incrementar ainda mais o trabalho do Casa Brasil em Parnaíba. Não é isso, Vicente? É isso. Alguns dias a gente já tinha conversado junto à Secretaria de Desenvolvimento Social, a SEDESC, uma parceria que era trazer para o Casa Brasil uma brinquedoteca. E hoje a parte de desenho, a parte de design da Secretaria já veio fazer os desenhos no espaço em onde vai funcionar a brinquedoteca. E a gente deve logo, logo estar já abrindo as inscrições para crianças que vão estar de idade de 3 a 7 anos de idade, que vão estar sendo acompanhadas aqui com a brinquedoteca. E essa é uma mais nova parceria da gente, junto à Secretaria de Desenvolvimento Social, além de uma outra parceria da gente também que vai estar funcionando logo, logo, que é a parceria do Casa Brasil junto à Prefeitura Municipal, que é uma parceria que engloba a Secretaria de Cultura, Secretaria de Comunicação e a Secretaria de Educação, que é uma outra parceria que a gente está fazendo junto à Prefeitura. E também uma nova parceria que a gente acabou de fechar semana passada, que é junto ao SESC. E a gente vai estar desenvolvendo, dentro do Baixo São Vicente de Paulo, esse trabalho com os adolescentes, com as crianças e com os jovens aqui da comunidade, que é essa parceria Casa Brasil e o SESC, para estar levando para eles o lazer dentro da comunidade. 9, 10 e 11, o SESC vai estar oferecendo essa oficina para os parceiros, que são essas pessoas que vão estar trabalhando na comunidade, uma oficina de badminton, onde a gente vai estar aprendendo todas as regras do badminton, como vai funcionar e tal. E onde as comunidades que tiverem quadras cobertas, fechadas, com certeza a gente vai estar dando essa condição para que os meninos possam estar praticando também o badminton. Obrigado ao Vicente Andrade, coordenador do Casa Brasil. Nós voltamos aos estúdios.